A Yom Yom do dia 1 de Iyar, Rosh Chodesh Iyar Assim contou o Rebbe anterior, numa ocasião Ele relatou num fabrengen que ele conduzia, numa reunião racídica que ele conduzia com seus racidim Ele contou algo que foi dito diante do seu pai, numa reunião racídica também anos ou décadas atrás Assim conta ele Certa vez, durante um fabrengen, numa reunião racídica nos dias de Esfirata Omer Essa reunião racídica ocorria durante o período da contagem do Omer O período da contagem do Omer se estende por sete semanas quando são contados 49 dias desde a festa de Pesach, desde o dia seguinte do início da festa de Pesach até chegar na festa de Shavuot que marca o recebimento da Torá Então, nessas semanas, houve, nós temos uma mitzvah no decorrer dessas semanas, que isso ocorre nesse período quando o A Yom Yom se refere nós estamos no A Yom Yom, dia 1 de Iyar Nesse dia se contam 16 dias do Omer Enfim, estamos no meio da contagem do Omer Então ele nos relata um dito que foi falado no encontro racídico que ocorreu nesse período nos anos, isso foi entre os anos de 5.651 ou 5.653 Na contagem comum, esse encontro racídico ocorreu entre os anos 1891 a 1893 Conta o Rebbe anterior que foi dito perante o meu pai Falaram o racidim diante do pai dele o quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rashab Admor Abshalom Dober Contaram diante dele Que os racidim do alter Rebbe Ou seja, em todas as gerações, nos encontros racídicos sempre, sempre, nessas ocasiões os racidim procuravam lembrar, recordar aprender, extrair lições daquilo que contaram daquilo que aconteceu com os racidim de gerações anteriores Então aqui o próprio Rebbe anterior está fazendo isso Relatando um episódio que foi contado num fabrengen diante do pai dele Décadas atrás E por sua vez, nesse fabrengen, os racidim Estavam contando diante do Rebbe Rashab Algo relacionado com os racidim da primeira geração de Chabad Os racidim do alter Rebbe do Rav Shnior Zalman Autor do Tânia E assim eles disseram que os racidim do alter Rebbe Costumavam contar permanentemente Eles eram contadores Assim como tem Uma pessoa precisa fazer um balanço Dos seus lucros, do seu dinheiro Saber quantos impostos vai pagar, o que for Ele procura um contador Então em geral a gente associa contador Mais a contar Dinheiro, lucros Contabilizar lucros Os bens, patrimônio Mas aqui ele nos diz que os racidim do alter Rebbe Eles eram contadores, por assim dizer Porque eles estavam sempre contando Eles estavam permanentemente contando Contando o que? Contabilizando o que? Como nós vamos ver? O tempo Nós estamos no meio do período do Omer E no período do Omer nós temos uma mitzvah de contar cada dia Nós temos uma brahá referente à contagem específica Na contagem do Omer Nós nos encontramos no dia tal e tal Contar os dias Contar as semanas Então somente nesse período nós temos essa mitzvah especial A cada dia que passa De contabilizar os dias Quantos dias já se foram? Quantos dias passaram? Isso é uma mitzvah Ele nos diz Que assim falaram diante do Rebbe Que os racidim do alter Rebbe em geral Sempre contavam Eles sempre estavam contabilizando o tempo Costumavam contar permanentemente Essa afirmação que fizeram diante do meu pai Contra o Rebbe anterior A afirmação agradou muito ao meu pai Ao Rebbe Rechab Que disse Ao ouvir isso ele retrucou Falando Assim é quando se trata de avodá Se tratando de ser avodá É serviço a Deus Ou seja Quem está empenhado Num trabalho de autoaprimoramento De elevação espiritual Quem está empenhado Num serviço de Elevação e evolução constante Um serviço a Deus Então Uma pessoa que está empenhada nisso As horas devem ser contadas E então também Os dias serão contados Em outras palavras Queria dizer o Rebbe Rechab Para nós Que alguém que está consciente Da sua missão aqui nesse mundo Da sua missão espiritual E portanto está empenhado Numa constante evolução espiritual Então Essa pessoa não tem tempo a perder Para essa pessoa Cada hora é preciosa Cada dia é precioso Por isso a pessoa conta Por assim dizer As horas e os dias Para não desperdiçá-la Sabendo que cada uma deve ser preenchida Com conteúdo e significado Assim prosseguiu Rebbe Rechab Dizendo Quando passa um dia É necessário saber O que se fez E o que resta por fazer Daí em diante Como uma pessoa Que faz contabilidade Dos seus negócios Do seu trabalho Do lucro na sua loja Ou no final do dia Quanto se faturou Quanto se ganhou E etc Então Por quê? Porque isso é caro Precioso para a pessoa Da mesma forma Assim como uma pessoa Quer no final do dia Saber quanto ela vendeu Quanto ela faturou Quanto ela lucrou Da mesma forma Em termos espirituais Diz o Rebbe Rechab Quem contabiliza Os dias E as horas Dando importância a eles No sentido espiritual Sempre deve ter isso em mente Quando passa um dia É necessário saber O que se fez E portanto Baseado no que se fez O que resta por fazer Daí em diante Em geral Deve-se procurar Que o amanhã Seja muito mais belo Que o hoje Ou seja A pessoa deve estar sempre Atenta e alerta A sua condição espiritual Saber a quantas anda A como está evoluindo A sua elevação espiritual E saber exatamente Em que patamar Ela se encontra Em que condição Ela se encontra Saber o que ela conseguiu Avançar no dia de hoje Mas também saber O que falta O que ainda está por fazer No dia de amanhã Quando a pessoa está Constantemente se autoavaliando Quando está contabilizando O tempo Etc Então dessa forma A pessoa vai se empenhar Nesse sentido Que sempre o amanhã Seja muito mais bonito Mais belo Em conteúdo Em termos espirituais Do que hoje Ou seja A pessoa vai estar Constantemente buscando Evolução Buscando Um crescimento Espiritual Então Isso ilustra o conceito Da contagem do homem Que é um conceito Relacionado com a contagem Do tempo E quando Relataram Diante do Raverechav Que os Hassidim Da primeira geração De Ravad O Sr. Zalman Eles sempre gostavam De contar o tempo Eles estavam Constantemente Contabilizando o tempo Cada dia Cada hora Ele apreciou muito Isso Dizendo que Essa é a característica Daqueles que estão De fato Empenhados em servir Em servir a Deus Eles sabem Dar Que estão Empenhados Num crescimento Espiritual Sabem dar A devida importância A cada dia E cada hora Saber que cada um Precisa ser Preenchido Com conteúdo E cada dia Tem sua missão Específica Tem o seu conteúdo Significado E objetivo Especial Certa vez O nosso Ravre Quando Também ele Relatou Essa história E analisou Ele acrescentou Alguns pormenores E entre outras coisas Ele associou Isso com o conceito Que nós encontramos Na Alahá Na lei judaica Quando se mistura Alguma coisa Às vezes existem casos Que um alimento Proibido Se misturou Inadvertidamente Com alimentos Permitidos Então o que se faz Será que Se a quantidade Permitida For muito maior Que a proibida Aquilo se anula Ou cancela Na Alahá Existe um conceito Que davar Shebeminyan Eino batel Algo que é Contável Algo que é Contabilizado Não se anula Significa que Tem uma importância Especial Por exemplo Uma pessoa vai comprar Arroz Feijão Açúcar Ele compra um quilo Não se conta Quantos grãos De arroz Tem lá Não é que Cada grão Vale E conta Por si Se compra Em quantidade Um quilo Cinco quilos Etc Porém Quando uma pessoa Vai comprar Diamantes E pedras Preciosas Ela não compra Isso por quilo Etc Cada diamante Cada pedra Preciosa Cada uma Per si Tem o seu valor E o seu valor Específico Isso Concede uma importância Especial Aquele Aquele objeto Pode ser até Tratando-se de comida Também Quando uma comida É mais rara Mais importante Também Cada unidade É contabilizada Cada unidade Conta Per si Isso concede A ela uma importância De qualquer forma Com isso o rabbi queria nos dizer Que tudo O que é importante É contado Não é que daí a gente Enfia tudo no mesmo saco Ou porquilo Não Quando uma coisa é importante A gente faz questão De contabilizar E saber exatamente De forma minuciosa E precisa Quanto Temos Quanto dispomos Quanto foi utilizado Quanto faltou Quanto A nossa vida O que temos pela frente A cada hora Devemos dar Importância ao tempo Então Hoje No mundo competitivo E materialista Se cunhou A frase Time is money Que tempo é dinheiro Mas isso é uma visão materialista Que Enfim Também se atribui Importância ao tempo Mas querendo Querendo Converter isso Transformar em algo material Em dinheiro Mas pra nós O tempo é contabilizado Não porque ele vale dinheiro O tempo é A matéria-prima Que representa a nossa vida E a nossa vida Existe para que a gente Desempenhe A nossa missão Por isso Cada partícula Da nossa vida Cada dia Cada hora Cada momento Tem sua importância Isso nos ensina Também A mensagem Da mitzvah De sefirat Da homer Da contagem do homer E essa mensagem Por mais que a contagem do homer Ocorre apenas Sete semanas por ano Mas a mensagem Dela se aplica Para todas as pessoas Durante o ano todo Que nós devemos dar Valorizar o tempo Dar importância A cada dia A cada hora Saber Que cada dia A cada hora Tem o seu valor E tem o seu valor Per si Seu valor específico E portanto Precisa ser preenchido Com conteúdo E aproveitado Ao máximo O seu valor E o seu valor E o seu valor O seu valor Obrigado.